Espere, não vá, agora acabou Me deixa falar, adeus eu já vou De graças a Deus eu consegui isso Quando fazia parte da banda Cavaleiros do Fomó Com certeza E por que que saiu? Se deu tudo resolvido Por que que hoje você não voltou pro Cavaleiros? Se eu posso ser mais sincero Peço até desculpa Se de repente eu sei Se eu for deselegante Mas eu acho uma babaquice Eu tinha o sonho de conhecer ela Ah quer dizer que você não teve essa oportunidade Eu vivenciei nunca Foi pesado pra mim cara Eu vivenciei grandes momentos com ela Eu sou graças a Deus Cara, como é que foi a história de não pegue esse avião Primeiro grande sucesso de Netaraújo? Ah, não, no canto eu vou fazer só um refrãozinho Eu choro, eu choro A gente faz louco Netaraújo acústico aqui hoje Vamos fazer aqui um poporri né Netaraújo? Fazer aqui uma que eu gosto demais Puxa, Nataraújo Fazer logo o refrão Toma a cu Se recebeu o convite volta Não existe Se você perguntar pra mim Neto, se você tem interesse Eu confesso pra você Com toda a minha sinceridade Que eu recebo Tcharia, Nataraújo Tcharia, Natarújo Tchau, tchau.